Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu vim aqui falar para vocês de um assunto que eu sei que vai mexer com a vida de todo mundo. Mas primeiro eu quero falar dessa situação aqui. Isso aqui que eu estou vestida é uma pantalona, é dessas que é toda de amarrar. Então, eu estou tentando me virar aqui para poder transformá-la numa saída de praia. Eu tenho certeza que ela vai transformar em vestido, saída de praia. Então, mais ou menos assim. Olha bem, olha atrás como é que fica. Olha. Já está aqui, uma saída de praia. Já sei que eu posso contar com uma saída de praia. E... Deu para ver? Olha, e vai ficar muito show. Mas eu quero falar para vocês, é sobre isso, criatividade. Então, pessoal, o que eu quero dizer? Eu quero falar sobre a Lu do Oxi Menina. Gente, quem conhece a Lu do canal Oxi Menina sabe do que eu estou falando. Gente, você acha que quem está na chuva é para molhar? Pode até ser, mas nem todas as vezes que você está na chuva é para molhar. No caso da Oxi Menina, ela caiu na chuva para brincar. De repente, você está aí dentro... Olha bem, a Lu do Oxi Menina, ela não tem uma casa direito. Ela falta um monte de coisa na vida dela, mas de repente é uma garota que... Tem um passado muito triste que ela contou, já conheço um pouco das histórias dela. Mas nem por isso ela deixou-se abater. Ela vive a vida dela a cada dia de forma diferente. Ela valoriza cada momento da vida dela. Ela tira proveito de cada momento da vida dela. Então, a Lu, ela criou um vídeo, ela fez um vídeo de um dia de chuva. Gente, quando a criança, eu trabalho com crianças e vejo como as crianças se divertem em dia de chuva. Então, a Lu, ela foi aproveitar a chuva, gente, que era um temporal e caiu na chuva para brincar. Ela rolou na lama, na água ali. E ela curtiu aquele dia na chuva. Cabelo, tudo. E depois da chuva, o que ela fez? Ela foi fazer uma sessão de foto no Tumble. Gente, foi muito divertido. Isso quer dizer o seguinte, que você não precisa de ter bens materiais. Você não precisa de ter dinheiro, você não precisa de ter mansão, ter carro para ser feliz. É bom você ter as coisas, conseguir fazer, realizar os seus sonhos. Mas, gente, olha bem como ela deu uma lição de vida com esse momento em que ela brincou na chuva. Às vezes, você nunca brincou na chuva, nunca teve oportunidade. De repente, você perde a oportunidade. Quantas oportunidades você está perdendo na sua vida? Está presa a um passado? Gente, não se prenda ao passado. Olha para frente. Olha para frente. Siga em frente. Gente, você que está aí nessa cama, você que está aqui vendo esse vídeo agora, que está aí triste, está com seu carro lá na garagem, nessa mansão que tem gente, às vezes, que está ali cuidando das coisas para você e você está no seu quarto pensando o que você vai fazer. Que alegria você tem na vida? Está entendendo? Então, pensa nisso, gente, a Lu foi para a chuva, a Lu se jogou na água, molhou o cabelo. Ela nem se preocupou com o cabelo, às vezes, você está aí preocupada com a sua chapinha. Não, ela se jogou de corpo e alma. E para finalizar a brincadeira, o que ela fez? Ela foi tomar banho dentro de um tambor de água. Gente, felicidade é isso. Felicidade é você estar bem consigo mesmo. E eu quero contar, através dessa experiência que eu vivi, que eu vi, eu quero contar para vocês a respeito de uma pessoa que é do meu convívio. Essa pessoa muito simples casou, casou com outra pessoa também muito simples e, de repente, os dois não tinham como dizer que iriam ser felizes. Mas eles faziam da vida deles momentos felizes. Um confiava no outro. Até que chegou um dia, eu falei com a pessoa, falei com o marido, né? Eu tinha muita intimidade com eles e falei para eles assim, Olha, fulano, você, cuidado com fulano, que era um senhor, assim, mais de idade e que ficava levando presente para a esposa dele. A esposa dele tinha pouco mais de 20 anos e ele devia ter seus 20 anos. Então, aí ele pegou e falou assim, peraí, amor, vem cá. E essa menina trabalhava muito comigo. Amor, vem cá. É mesmo que ela está falando que ele está trazendo barra de chocolate para você? Te presenteou com isso e aquilo? É, amor. Então, cadê a barra de chocolate que ele te deu? Ela falou assim, ah, amor, comi. Ele disse para o seguinte, Ai, amor, então pede uma para ele, uma barra para mim também? Então, pessoal, não é que ele não tinha maldade. Ele criou dessa situação, desse problema, uma situação, assim, muito interessante, muito agradável, muito... Passou confiança, está entendendo? Então, gente, nós temos que confiar. Confiar desconfiando. Mas nem tudo a gente tem que ficar brigando, jogando fora por causa de uma bobeira. Então, você tem que saber com quem você está. Para poder você confiar ou desconfiar. Mas é o seguinte, lembra desse momento da Lu, do canal Oxi Menina. Transforma a sua vida. Saia dessa situação que você está vivendo aí. Dessa tristeza que está no seu coração. Dessa angústia. Sai, sai para a vida. Vai ser feliz. Como? Não sei. Mas sai. Olha bem como ela mexeu na cabeça de tanta gente, do mundo inteiro. Ela foi criar fotos, gente. Naquele estado que ela estava ali, da lama, do cabelo. Criou foto, poses, ali. Criou situações que ela vai refletir. Muita gente pode refletir a vida inteira. Ela brincou com o personagem da Lu. Então, procure depois os vídeos da Lu. E vai procurar esse vídeo dela. E vai ver a Lu do Oxi Menina brincando na chuva. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Brinque, pessoal. Não deixa passar a sua vida despercebida, não. Transforma a sua vida. Seja proativo no seu trabalho, em casa. Está entendendo? Sai dessa mesmice. Sai dessa zona de conforto que está te prejudicando. Vai ser feliz, tá? É tudo o que eu desejo para vocês. E um grande beijo. E procure fazer transformações. Porque isso aqui, pessoal, foi que eu ganhei essa peça de roupa cheia de pano. Que eu pensei, o que eu vou fazer com isso? Então, olha. Transformei nessa saída de praia. Que vou usar daqui a pouco, sem mexer em nada. Vou amarrar no que tiver que amarrar. E depois eu vou pensar numa situação que ela dá para ser a pantalona. E dá para fazer um vestido ainda. Tá bom? Então, pessoal, seja feliz, tá? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu joinha. Não esqueça de ativar o sininho. Beijo para você. E lembra. Oxi, menina. Seja feliz. Beijos.